Vamos falar de esporte agora, quem traz informações pra gente é o repórter Eric Oliveira. Bom dia, Eric. Tudo bem? Bom dia. Boa quinta-feira pra ti e pra todo mundo. Isso aí. A gente inicia falando da Associação Palestra presente na Copa do Brasil de Futsal Feminina. E que alegria poder dar essa informação em primazia aqui no Jornal e TV Bom Dia, porque a Associação Palestra de Erechim, de forma inédita, irá participar da Copa do Brasil, uma competição que envolve todo o país. Ela vai acontecer nesse mês de setembro e vai até o final do ano, até dezembro. O Palestra deve iniciar, se tem uma expectativa de que essa data definida seja no dia 12 de setembro, mas ainda pode sofrer alguma alteração. A Associação Palestra, que o time foi anfitrião do desafio de ligas, que envolveu a Liga Gaúcha e a Liga Catarinense, e acabou tendo a Selemaster Uruguaianense como a campeã, mas o Palestra esteve ali, esteve na disputa, ficou com a vice-colocação e agora tem a oportunidade de representar o município em uma grande competição que também dá, não apenas a visibilidade para o time, para a cidade, para a região, como também para o campeão, a disputa de uma outra competição a nível intercontinental. Vamos falar também do Rally Estação, que passa por ajustes para a edição deste ano. Nós já estamos na contagem regressiva, porque hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro, e amanhã, na sexta-feira, começa o Rally de Estação, são 20 anos do Rally de Estação. No sábado, efetivamente, a prova acontece e também no domingo. E o Automóvel Clube de Estação, que é muito tradicional essa prova, mais uma vez conseguiu, depois de muito esforço, de forma contínua esse esforço, de forma muito insistente, conseguiu organizar, em meio a um período de pandemia, um Rally, que será válido pelo Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Gaúcho, com uma nova especial, com um parque de apoio, muito bem assessorado, com muitos profissionais, para conseguir organizar todo mundo, competidores, o pessoal que vai estar envolvido. Não tenha dúvida que será um grande evento. Nós, aqui do Jornal e TV Bom Dia, vamos ter o prazer de levar esse Rally. Esses que são apaixonados por Rally Velocidade, por Automobilismo, vão acompanhar a partir do sábado essa transmissão, então vamos ficar na expectativa. E o nosso canarinho, o Ipiranga, joga neste fim de semana, entre campo no domingo, né, Eric? E está com muita seriedade agora na reta final. Pois é, eu conversei com o Alexandre Andrés, preparador físico do Ipiranga, na manhã desta quinta-feira, agora há pouco. E até brinquei com ele, olha, o Oeste é um cachorro morto, está lá na lanterna, Natan. Tem sete pontos apenas, está na zona da degola, eu acho até que vai ser rebaixado. Apenas um milagre para o Oeste não ser rebaixado. Mas a compreensão do departamento de futebol do Ipiranga, e da comissão técnica, principalmente, Alexandre Andrés, o técnico Júnior Rocha e os demais profissionais, entendem que o Ipiranga vai jogar um jogo que é uma decisão no domingo, no estádio Colosso da Lagoa contra o Oeste, que pode colocar o Ipiranga com os dois pés no quadrangular final. O Ipiranga está muito próximo da sua classificação, tem 27 pontos, divide a liderança com o novo horizontino, no entanto, fica na primeira colocação por conta do critério, desempate, tem mais gols, foram mais gols marcados, por isso permanece na primeira colocação. E a liderança do grupo e da classificação geral, e uma vitória contra o time paulista no domingo, pode colocar o Ipiranga com 30 pontos, que, no entendimento do clube, é o que matematicamente vai colocar o Ipiranga com chance efetiva de brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Também são essas informações de esporte, e Eric, lembrando, vai estar também ao meio-dia no Bom Dia Notícias, e hoje às 5 horas da tarde no programa Virando Jogo. Obrigado, Eric, até amanhã. Um abraço para ti, Natan, e para todo mundo que esteve nos acompanhando.